Quais são os diferenciais de apoiar um financiamento coletivo de RPG da Retropunk? Com Vezer RPG, você vai mergulhar no horror nórdico nas investigações através da Escandinávia do século XIX. Mas você já conhece os financiamentos da Retropunk? Eles acontecem no próprio site da editora, o que traz diversas vantagens e mantém toda a segurança que você já está acostumado. Se a campanha for batida, você recebe o produto com toda a qualidade da Retropunk. Mas, se por acaso não for, fique tranquilo que você vai ter o seu dinheiro de volta. Ao financiar o livro físico do Vezer RPG, você recebe na hora o livro em formato digital e já pode ir desvendando os mistérios e experimentando o norte mítico. Além de tudo isso, a Retropunk oferece condições de pagamento excelentes em parcelas de 12 vezes sem juros. Tudo para facilitar você ter esse RPG incrível em suas mãos. Mas nós sabemos que Vezer RPG não vem sozinho, só com o livro básico. Como nós sabemos, tem uma comunidade muito empolgada pelo jogo. E vocês sabem que vocês podem ajudar a desbloquear metas extras, inclusive dados exclusivos desse financiamento. Então, fica de olho nas redes sociais da Retropunk, que a gente vai falar dessas metas extras em breve. O financiamento coletivo começa dia 13 de agosto. Prepare o seu cartão, porque a hora que você financiar ele, você já vai sair com o livro digital na mão. Já sair jogando, já experimentando e já criando mais expectativa para chegar em mãos daquele livro impresso maravilhoso que a Retropunk vai fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí